É isso mesmo aí, aqui não surgem muitas boas sensações, não, mas a inquietude ela se modifica, não é aquela inquietude que nem já foi. Aqui, como eu falei, o pior é acordar e hora de dormir, bombardeio, o bagulho bombardeia, mas o que vai fazer? O louco é perceber que esses sentimentos, esses pensamentos sempre estiveram aí, e mais louco é perceber que sempre foi a nossa reação que manteve a gente muito identificado com isso. Não era nem o pensamento, o sentimento em si, né, era a nossa reação mesmo a essas coisas aí, né, por isso que é ruim, né, por isso que o bagulho amarga, amarga a língua, tá tomando do próprio veneno, né, cidadão Kane. O bagulho angustia mesmo, não tem jeito. Claro, velho, você não tá reagindo, o fígado deve tá torcendo lá dentro, tá amarelo, então não tem o que fazer, né. Então é isso, e boa sorte quem tá no caminho da iluminação aí, porque não vai chegar lá não, né. É muito louco quando você percebe o mecanismo da coisa, né, tudo era reação, né, quem sabe caindo, toda essa reação aí, alguma coisa muda, né, quem sabe, né. Aquela esperança de tudo se acertar, pode esquecer, foda. momento bem louco, né, se perceber mesmo é lucro, né, tá nesse ponto de perceber a reação, né, que há uma, há um momento antes ali do esporro, né, do, do, da coisa bater, né, agora inquietude aqui não acaba, não. Já não tem isso aí de fim da inquietude, fim da inquietude, tem um, aqui não chegou, né, cara, essa, esse fim da inquietude, né. Meu nome é inquietude, cara, inquietude angustiante oca, inquietude angustiante oca, lucro, né, cara, era pra tá morto, era pra tá, era pra ser andarilho aí, né, era pra não servir mais pra nada, né, não que serve pra alguma coisa, mas, cara, era pra tá morto, ferrado aí. A gente percebe aqui o mecanismo inteiro, né, a reação vem até na, na garganta, né, cara, você vive isso, né, você vê, você é, você percebe, né, você observa, né, e ela não sai, né, cara, ela não sai. Algumas reações saem, alguma sai, né, mas você vê, né, a reação fica nesse, você fica com a sensação ali inquieta, né, vamos colocar assim, essa inquietude, entre a inquietude e o, o esporro, né, a explosão tem esse, esse vácuo aí, né, esse gap aí, essa, né, era isso o tempo inteiro, né, cara, era o tempo inteiro reagindo a esse mecanismo louco, né, Você vê o molho ferver aí, mas não explode, né, então, não tem muito o que fazer, né, cara, não tem muito o que fazer, acho que pegou todo o mecanismo, por enquanto, vamos ver o que vai rolar aí por aí, mas, por agora tem isso, o que tem é o agora, né, aprendemos isso também, né, o que tem é o agora, não tem mais nada que isso, não. Essa inquietude, quem for bastante honesto, bastante observador, vai perceber que essa inquietude sempre esteve presente durante toda a vida, você percebe isso, se você observar uma criança, você já vê isso, você vai ver que a criança já tem essa inquietude, Conforme vai instalando a estrutura nela, o éguinho nela, a personalidade nela, ela já vai ficando com essa inquietude, já, então, isso daí tá presente em nós a vida inteira, só que assim, como a gente já falou em vários áudios, Sempre tinha muita coisa nova, sempre existia uma forma de novocaína, um elixir que anestesiava momentaneamente essa inquietude, sempre teve, a sociedade tinha sempre coisas novas, E a gente não tinha essa consciência de observar isso, não que hoje a sociedade não apresente coisas novas, ela tá sempre criando coisas novas, mas hoje já tem um conhecimento, uma consciência desse mecanismo, dessa inquietude, Então você percebe todos os impulsos emotivos escapistas, que essa estrutura, mediante os impulsos da sociedade, né, as oferendas da sociedade, ela tenta se anestesiar, Mas você já não entra mais nisso, então, fica essa inquietude assistida, ela sempre esteve aí, e essa inquietude, ela é referente a essa desconexão, Essa percepção, que hoje a gente tem essa percepção muito clara, antes isso era sentido, mas não era nem compreendido o que era esse mal-estar, Hoje não, hoje você percebe, não há conexão com nada, você não está realmente em relação com nada, não estamos inteiros em nada, Por mais que você queira, e um dos motivos dessa inquietude, dessa angústia, é justamente a percepção da própria estrutura, De que ela não consegue entrar em comunhão com nada, e ela quer ter essa conexão, essa comunhão, essa verdadeira relação, Uma relação que seja de liberdade, não de domínio, de controle, de dependência, ela não consegue isso, E esse querer e não conseguir é que produz angústia, porque angústia é isso que é angústia, angústia é um querer não realizado, Então, essa inquietude, essa angústia é natural, e a estrutura está se vendo nisso, Então, pela primeira vez, a estrutura pela qual nós funcionamos, essa mente adquirida, Esse ego, sei lá o nome que você quiser dar para isso, essa coisa autocentrada, fechada em si mesmo, Altamente calculista, ela está se percebendo em todas as suas nuances, Ela está percebendo em toda a sua impotência de real relação, de real comunhão, De real afetação, veja bem, real afetação significativa, Porque essas reais afetações, que é da estrutura egocentrada, raiva, ciúmes, controle, posse, orgulho, vergonha, Esse monte de coisa, nós estamos toda hora sendo afetados por isso, Porque a estrutura é isso, esbarrou, alguma dessas manifestações dela se apresenta, Então, é muito natural isso, essa inquietude, esse mal estar, Porque pela primeira vez, nós estamos ficando com isso, Observando todas as sugestões escapistas, que a estrutura lança, se abstendo disso, Então, o que eu percebo é que a própria estrutura, ela está entrando em estado de colapso, Ela está em um estado de agonizar, ela está agonizando, Essa inquietude é essa agonia dela, ela não tem um inferno e não tem um céu aí, Ela está purgando, só vendo purgar essas coisas, Vendo como que ela é mesmo, Vendo a estrutura em si como ela é, sem negar nada, Mas também sem alimentar nada disso que ela está vendo, Se não surgir esse estado de ser não estruturado, não condicionado, Que a gente já teve experiências, amostras grátis desse estado, Dessa que isso é uma realidade, e isso somos nós, não é algo de fora que entrou, Não, isso éramos nós mesmos ali, naquele instante, Uma bem-aventurança, não tinha nada de fora, éramos nós mesmos, Ou seja, não havia nenhuma forma de dependência, Nenhuma forma de apego, nenhuma forma de controle, Nenhuma forma de cálculo, e havia uma união com tudo, Se não surgir isso, o que fica, é a inquietude observada, Sem se inquietar com essa inquietude observada, É, muito bem dito aí, A reação é, são esses sentimentos aí, né, Qualquer reuniãozinha você pode ver, cara, Se chamar pra ir na casa do familiar, se falar, se falar hoje, Pra gente que o Natal vai ser na casa de fulano, O mecanismo já aciona, né, cara, já fala, Foda-se o Natal, mas é um exemplo aí, tô dando, né, Coisa já, já dá tudo aquele reboliço ali, né, as reações, né, Então, é tudo reação, cara, é tudo reação, O próprio pensamento aí, cara, quando ele começa a ferver muito, Quando o radiador começa a esquentar, Pode ver que a inquietude tá ali, E você pode dar um, reduzir a marcha aí, Sentar no sofazinho, E desligar a coisa aí, pra ficar com ela aí, Porque você não tem o que fazer, cara, Pode tomar do amargo aí da coisa, Pelo menos aqui é isso, E não que você vai ficar com ela aí, né, Após você ficar com a inquietude, Isso aqui ainda não aconteceu aqui, né, cara, Tô dizendo que não é que não vai acontecer, Não sei se é assim, né, mas, Vamos, vamos, vamos ver o que vai dar aí, O que tem é angústia mesmo, Angústia mesmo, assim, acorda, Eu desconheço, Assim, eu sei que vocês vivem isso também, Mas é demais, né, Como que pode um organismo, Um sistema, sentir tanta angústia, Rapaz, eu acordei com angústia, Eu almocei com angústia, Passei a tarde inteira com angústia, Eu fui dormir com angústia, E antes de dormir, Eu quase que eu apelei no sábado, Quase que eu rezei, Nem sei pra quê, Mas quase que eu rezei, Só que a observação não deixa, Mas, olha, eu vou ser bem honesto, Eu fiz um pedidinho, Pra não sei pra quem, pra quê, Pra falar, ó, rapaz, Dá uma pausa aí, Pra amanhã a coisa tá melhor, né, velho, Porque, olha, Da cabeça e da garganta, E da língua assim, ó, Você, foda, cara, Muito louco, Você não tem escapatória, Mas quem chegou aqui, Rapaz, é bom o cara nem chegar aqui, Viu, velho, É bom nem chegar nesse ponto aqui. Tchau, 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 tchau. E aí